Música Olá pessoas, oi, 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 tudo bem com vocês? Como é que tá do lado daí? Eu sou a Madô Magalhães e hoje eu tô gravando esse vídeo super rapidinho Porque eu tô muito atrasada pra ir pro aeroporto, que eu vou passar o hotel com a minha mãe em Porto Alegre Mas eu não podia deixar o ano acabar sem fazer um especialzinho de ano novo pra vocês, mesmo que muito simples Então eu separei duas ideias, duas ideias, pra incrementar a festa de ano novo de vocês E pra me despedir desse ano maravilhoso, agradecendo todo o carinho, tudo que eu já falei nos últimos dois vídeos Eu acho que já falei bastante Muito obrigada por tudo, por todo o apoio, por sermos um time Valeu time Boas festas pra vocês e que 2016 venha com muita força Força Venha com uma energia completamente renovada pra vocês conquistarem tudo que vocês querem Então pulem as ondinhas desse ano já pensando assim em tudo que vocês querem realizar E a gente se vê no ano que vem E aí é claro, não deixem de deixar sempre nos comentários o que vocês querem fazer Que eu vou ajudando vocês a realizar também E é isso, vamos para o tutorial Vamos, se não eu vou perder meu avião Falta tipo 10 minutos, se eu não sair de casa em 10 minutos já era Vamos lá Pra fazer um centro de mesa especial e super fácil pra ano novo Eu usei 4 garrafas vazias Luvas descartáveis E tinta spray prateada Começa pintando as suas garrafas por inteiro É super simples de fazer E o efeito fica muito legal E pra fazer o 2016 eu só desenhei os números em uma folha, recortei e passei o contorno pra um pedaço qualquer de papelão Aí também é só recortar E aí decora com o que você tiver aí na sua casa Eu achei por aqui uma fita de lantejoula e contornei todas as letras com cola quente Mas podia ser uma fita ou qualquer coisa que vocês acharem do lado daí Decora do jeito que você quiser Pode ser com material de qualquer cor E no fim é só passar tinta spray por cima de tudo que eu tenho certeza que vai ficar lindo Aí eu achei uma purpurina por aqui e joguei um pouquinho por cima pra dar uma textura E aí é só fixar as garrafas também com cola quente Pra decorar eu usei um fitilho prateado que dá um efeito super legal É só ir passando o fitilho na tesoura que ele enrola, é super fácil Aí eu só juntei alguns pedaços dando um nozinho E usei pra decorar o topo de todas as garrafas Dá um efeito muito legal, fica lindo E o melhor dessa ideia é que todos os materiais são super fáceis de encontrar E a segunda ideia que eu inventei por aqui É tipo um mural de recados pra ser construído durante a festa de ano novo É só encher alguns balões e pendura um fitilho longo em cada um E aí vem um truque super legal Pega um pedaço de fita crepe, enrola bem e cola no topo de cada balão pra fixar eles no teto Dá um efeito muito legal porque fica parecendo um balão de gazelle É ótimo pra tirar foto Aí eu peguei um pedaço de cartolina qualquer e recortei alguns cartões Eu usei um furador pra ficar bem certinho Mas super poderia ser um lápis ou qualquer coisa pra furar Aí é só você ir decorando alguns cartões com lembranças ou pedidos pro ano que vem E deixar vários em branco pra serem preenchidos durante a festa E pronto, é só amarrar nos fitilhos Essa ideia é super legal e muito fácil de fazer E terminamos Bom pessoas, eu espero que o ano novo de vocês seja muito incrível Só tenho energias muito boas pra mandar pra vocês Porque é isso que vocês sempre mandam pra mim Então muito obrigada mais uma vez Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar no like aqui embaixo Deixa o seu gostosinho que você me ajuda muito Se inscreve no canal, corre lá no post do Facebook que eu divulguei esse vídeo E marca todos os seus amigos Pra todo mundo ter uma festa de ano novo incrível também Não guarde, compartilhe Aqui eu vou deixar todas as minhas redes sociais pra vocês poderem me achar como sempre Minha Snapchat, onde eu mais posto hoje em dia Eu acho o Instagram também, posto bastante Twitter, Facebook, tá tudo aqui pra vocês poderem me achar E é isso, um beijo, um queijo E a gente se vê no ano que vem Beijo Tchau 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 Tchau